Conta pra gente um pouco do processo, porque Raoma começou como um chocolate. Depois a gente teve os... Na verdade, começou como a Barra Grande, não foi? Não, começou como bombom. Como bombom, é verdade. Na verdade, a Raoma começou como um contrato, na minha vida. Sim. Pra quem não sabe, a Raoma foi fundada pelo Tiago e a Ana, que são nossos sócios, um casal de Divinópolis. E eles eram donos de um armazém saudável. Desses que têm vários tipos de produtos saudáveis. E eles queriam ter uma abrangência maior, uma abrangência nacional. E como tudo que eu divulgava na época vendia muito, eles pensaram, vamos criar alguma coisa, contratar a Juju, e aí a gente vai conseguir exponenciar a nossa venda, vai ser país todo. Me contrataram pra fazer um produto de comida congelada. Só que na época eu não pude fazer, porque eu tinha um outro contrato. Enfim, tudo bem. Ela, assim, foi um casal tão generoso na época. Eu lembro que, não, tudo bem, não pode, tudo bem, sabe? Foi muito querido. Passou um pouquinho e eles mandaram pra mim um bombom pra eu experimentar. Na hora que eu comi o bombom, eu lembro que eu assim, meu Deus, que que é isso? E aí, apaixonei no bombom. Ok, gostei, aprovei, os ingredientes são bons? Ok, vamos pensar no contrato. Aí eles me contrataram pra divulgar. Eu comecei divulgando Raoma, só que assim, era surreal. Mas já chamava Raoma? Chamava. Tá. Já chamava. Raoma significa árvore da vida, em persa. Foi nomeado por eles. Aí a gente comia, assim, era surreal. E em pouco tempo, Raoma já tava vendendo no país inteiro. Era um sucesso, eles não estavam dando conta da produção. E Serginho e eu, a gente viu a oportunidade no mercado saudável, de... Faltava, como você falou, um produto que fosse de qualidade, que fosse presenteável, que fosse realmente saudável, mas que tivesse ao mesmo tempo essa indulgência que você come. Você fala, no, isso é possível. E a Raoma era tudo isso. A gente viu essa oportunidade e fez a proposta pra entrar na sociedade. A partir dali, Serginho e eu entramos e, desde o início, com muita carta branca pra construir a empresa de uma forma muito unida, sabe? Sempre a quatro mãos, no caso, né, ali, oito. Mas fomos construindo, construindo, até que a Raoma chegou no que é hoje. Sempre passos muito firmes, a gente tá crescendo, os produtos cada vez mais com uma qualidade superior, é de dar muito orgulho.